... Obrigado. 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 É legal, é legal, é legal, é legal, é legal. É legal, é legal, é legal, é legal. É legal, é legal, é legal, é legal. É legal, é legal, é legal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? TV Jampa, bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos! O que é isso? 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 O que é isso?